Bom dia, gente. Quinta-feira, ontem não teve aula, não é que foi feriado, não teve aula. Esse é o lanche de hoje, esse aqui é dos meninos. Esse aqui, gente, é um bolo, é tipo um cake pop, que é enroladinho e daí postou um granuladinho. Esse aqui eu compro pronto, tá? Na panificadora. Então, tem três bolinhas dessa, de bolinha de chocolate enroladinho. É... quatro pãozinhos recheados com queijo. Aí o Nicolas tá levando caju, muffin de banana e maçã. O Thomas tá levando a mesma coisa, aquele bolinho de chocolate, os pãezinhos recheados com queijo, maçã, muffin de banana. E ele não gosta de caju, então ele tá levando tomate. O Nicolas não gosta de tomate, tá levando caju. E vão levar também uma gelatina. Dessa aqui. Tá? O caju é esse orgânico que eu compro. A Elisa tá levando a gelatina, o caju, o tomate, que ela gosta dos dois, maçã, muffin de banana, as bolinhas de... bolo de chocolate, que eu falei, e o pãozinho. Pãozinho recheado com queijo. E tá aí, gente, esse é o lanche dessa quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira eu resolvi hoje começar com as lancheiras de Valentine's Day. Provavelmente a data de hoje eu vou começar, eu vou pôr num vídeo separado só de lancheiras de Valentine's Day. E o Valentine's Day é só no dia 13 de fevereiro. Só que como segunda-feira agora não vai ter aula, e como eu gosto de ficar bastante tempo mandando as lancheiras assim, do tema, eu estipulei tipo, mais ou menos uns 15 dias assim, antes. Ficou um pouco mais, uns 20 antes, pra poder ter todo esse tempo pra mandar várias lancheiras de Valentine's, tá, gente? Ah, e no dia do Valentine's mesmo vai ser o aniversário da Elisa, então provavelmente no dia do Valentine's eu não vou mandar lancheira de Valentine's. Eu vou mandar a do aniversário da Elisa. Então vamos lá. Ela tá levando nuggets, lembrando que esse nuggets é... A Elisa tá cantando. Lembrando que esse nuggets é orgânico, tá, e sem produtos químicos, né, sem químico misturado. Então tem quatro nuggets aqui, eu mandei bastante porque ela divide com a amiguinha dela, a amiguinha dela que lancha com ela gosta de nuggets também. Então eu mandei um extra, assim, ela geralmente divide no meio. Aqui tem uns cookies que eu mandei nesse saquinho de coração. Eu sempre peço que eles me devolvam o saquinho pra eu reutilizar, tá? Pra não... Eu não gosto de usar uma vez só as coisas de plástico. Elisa, diminui um pouquinho o volume, filha. Aqui tem tomatinhos, aqui tem um tipo um bolinho. Esse aqui eu comprei pronto, tá, gente? É tipo um cake pop com granulado rosa. Esse aqui é queijo. E esse aqui é um chocolatinho de coração. Aqui, gente, ela tá com duas cartinhas pras amigas dela, ó, de Elisa pra Luna e pra Naila. Ela tem duas melhores amiguinhas, uma ela vai mandar pra Luna e uma ela vai mandar pra Naila. E dela me pediu pra ficar uma com ela. Tá, então esse aqui é que não tem nenhuma pra ninguém, ela pediu pra ficar na lancheira dela. Tá, e essas duas ela vai dar pras amiguinhas dela. Eu já enfeitei a lancheira com os stickers. E esse aqui ela vai dar. Então começa essa época, assim, de dar recadinho pros amigos na sala. E eu vou sempre tentar, né, não sei se todo dia, mas tentar sempre mandar uns cartãozinhos pra ela dar pras amiguinhas dela. Então, principalmente é pra essas duas que são as melhores amiguinhas dela. Tá, esse aqui se compra pronto aqui, sabe, gente, na Dollar Tree. Enfim, é pros meninos, mais ou menos a mesma coisa. O Nicolas não gosta de tomate, então ele tá levando uma saladinha. Então nuggets, cookie. Eu mandei bastante porque hoje eles têm robótica. Eles vão ficar até mais tarde na escola. Então eu tô mandando bastante cookie, bastante nuggets, salada porque ele não gosta de tomate. O mesmo cake pop, chocolate e queijo. O Thomas gosta de tomate, então eu tô mandando o tomate, o cookie e os nuggets. É isso, gente. Dessa sexta-feira, primeira de Valentine's Day. Primeira lancheira de Valentine's Day. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Terça-feira dessa semana, ontem foi feriado. Outra lancheira de Valentine's Day. Esse é dos meninos. Eles estão levando bolinha de carne e cookie com chocolate. E estão levando essa fruta. Isso aqui é pêssego em calda. Orgânico. Todos a mesma coisa. A Elisa... A Elisa... A Elisa... Deixa eu afastar aqui. A Elisa tá levando também a mesma coisa. Carninha, né? Bolinho de carne. O pêssego em calda. O pêssego em calda. O pêssego em calda. Orgânico. E o cookie. Tá, gente? Tá numa caixinha diferente aqui de Valentine's. Então, esse vai ser o lanchinho deles. A Elisa, eu vou preparar uma cartinha pra amiguinha dela. E é isso, gente. Dessa terça-feira, esse é o lanchinho. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. A Elisa acordou com um pouquinho de febre. Na verdade, ela ficou com febre de madrugada. Com certeza é um resfriado. Porque tá todo mundo aqui com resfriado. Então, ela não vai pra escola hoje, tá? É só os meninos. Esse é o lanche dos meninos de hoje. O Nicolas vai levar um sanduíche extra. Porque ele tem vôlei. Ele tá indo uma hora mais cedo. Porque ele tem vôlei. Então, ele vai levar um lanche extra. Esse aqui é um sanduíche com pão orgânico de queijo e presunto. Base aqui. Biscoito com chocolate. Muffin de banana. Maçã. Orgânica. Peixinho. Assado. Esse é filézinho de peixe. Com essa casquinha aqui, né, gente? Agora eu esqueci o nome. Empanado. E daí eu assei. E um pouquinho de maionese pra comer com o peixe. Quer dizer que eu tô meio rouca também, né? Esse aqui é o do Thomas. O Thomas não vai levar um lanche extra, porque ele vai no horário normal. Então, tá aqui. Então, tá aqui. Embora eles tenham robótica mais tarde, os dois. Aqui é biscoito com chocolate. Maçã, um mofim de banana. Peixe. Empanadinho com um pouquinho de maionese. Tá, gente? Então, esse é o lanche dessa quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. Acho que é quinta. É, é quinta-feira. Eu tô super resfriada. Então, não liguem. Bem, vamos lá. Esse é o da Elisa. A Elisa tá bem melhor. Ao contrário de mim. Não, na verdade eu tô melhorando também. Ontem eu tava pior. Enfim. Esses são dois sanduichinhos. Orgânicos. Só tem presunto. A Elisa não gosta muito com queijo. Dentro do sanduíche, né? Nesse coraçãozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não vou conseguir. Mas é morango. Ó, picadinho. Tem três moranguinhos aqui. Tá? Tomatinho. Esse cupcake de coraçãozinho. Ó lá. É do Valentine's, tá, gente? O tema ainda. Vai ficar do Valentine's até como é de fevereiro. Até o dia do Valentine's. E esse aqui é tipo um chocolatinho, tipo bis. Sabe? Mas não é bis. Porque aqui não tem bis. Mas é bem parecido. Tá? Então esse é o da Elisa. Dos meninos é um sanduíche também. Delos queijo e presunto. Sanduíche orgânico, integral. Morango. O cupcake. É a mesma coisa da Elisa. Só que o Nicolas não vai levar tomate. Porque ele não gosta. Tá? E esse é o chocolatinho que eu falei. O Thomas gosta. Então ele vai levar tomate. Aí a mesma coisa. Morango. Cupcake. O bis. E o sanduíche. É isso, gente. E essa é a lancheira de quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira, finalmente. Eu tô me sentindo bem melhor. Vamos lá. Vamos lá. A Elisa tá levando pizza. Danoninho. Esse aqui é danoninho. Deve estar com a colherzinha dela. Cupcake. Que eu vou fechar. Eu fecho pra não melar aqui. Morango. E esse aqui é um purê de maçã com morango. Tá orgânico. Os meninos estão levando quase a mesma coisa. Eles não quiseram um cupcake. Então eles estão... Ó, a Elisa tá com tosse. Vocês estão vendo. A Elisa gostou do cupcake. Os meninos não. Eles estão levando pizza. Aí ao invés do cupcake eu coloquei muffin de banana. Que eles gostaram. O Thomas gosta de morango. Então tem dois morangos. E um pedaço de maçã. E orei. O Nicolas não gosta de morango. Então ele só tá levando maçã. Um muffin de banana. E orei. O orei pros meninos no caso tá substituindo o danoninho. Que eles já não curtem. E esse purêzinho, né? Que eles também não comem. Tá, gente? Então esse é o lanche de sexta-feira das crianças. Bom dia, gente. Segunda-feira mais lancheiras de Valentine's. Essa lancheira da Elisa. Essa lancheira da Elisa. Tem... Ah, eu esqueci que tem umas... Deixa eu abrir aqui. Essa lancheira da Elisa. Esse aqui é franguinho. Empanado. Tipo nuggets. Ketchup. Aí aqui tem nozes orgânicas. Kiwi. Kiwi. E uns chocolatinhos pra ela dividir com a amiga dela. E esse aqui é um cartãozinho que ela vai entregar pra uma amiga também. Aí elas vão levar também... Eles, né? Todos. Vão levar uma gelatina. Os meninos é basicamente a mesma coisa. Eles não gostam muito de castanha. E nem de kiwi. Então eles vão levar os nuggets. O ketchup. O macé. E os chocolates. Não vão levar a... Castanha. É. Aqui e aqui. E tem falta mais um aqui. E vão levar as gelatinas de morango. Essas são as lancheiras de segunda-feira. Bom dia. Terça-feira. É. Tem algum fugitivo aqui. É. Terça-feira, gente. Esse é o lanche de hoje. Aqui é pizza. Mini pizza. Eu assinei ontem já. Mas deixei aqui em cima. Agora eu peguei. Mini pizza de calabresa. Um pequeno marshmallow. Ovo. Mais uva. Ela gosta bastante. Ela tinha pedido. Dois orelhas. E um purê de maçã com morango. Moro branco. Isso aqui é um quartãozinho. Pra ela. Que geralmente eu passo lá na minha hora comigo. Pra eu ir no lanche. Os meninos meus a coisa. A pizza. Eu só cortei em dois. Era aquela pizza grotinha. Cortei em dois pra melhorar. Pra eles comerem. Orelha. Marshmallow. E uva. A única coisa que eles não estão levando da Elisa. É o... Esse aqui. Como é que é o purê de maçã? O resto tá igual. E é isso, gente. Essa é a lancheira. Dessa terça-feira. Bom dia, gente. Hoje eu tô super atrasada. É quarta-feira. Vou mostrar rapidinho o lanche da Elisa pra vocês. É o Waffle. Que eu assei. Aqui tem um pouquinho de Nutella pra ela passar em cima do Waffle. Aqui é uma... Uma faquinha. Pra ela usar. E passar a Nutella no Waffle. É... Uva. É... Aqui é umas salsichinhas orgânicas. Ó. Essa aqui. Uma salsichinha de hot dog orgânica, tá, gente? E... É... Eu tô mandando um leitinho de morango orgânico, tá? Os meninos, basicamente, a mesma coisa. O Waffle, Nutella. Eu também tô mandando uma faquinha pra eles. A salsichinha, uva. Hoje eles vão ter robótica, então eles estão levando um lanche extra. Eu tô mandando o mesmo leite da Elisa e eu tô mandando uma barrinha de cereal. É... Não é uma barrinha de cereal, é uma barrinha de proteína. Tá, gente? Então, esse é o lanche das crianças de quarta-feira. É... É...